Cara, se o teu público, ele tem um cérebro, ele é um ser humano, ele não é diferente. Se o teu público não vem de Marte, ele é um terráqueo, o teu público não é diferente. Porque qualquer ser humano, ele vai, ou ele vai pela emoção, ele vai pela ganância.